O Grêmio tem feito uma boa temporada, com a única ressalva dos torcedores sendo a forma como o time saiu da Libertadores, sendo goleado para o Santos. Por outro lado, a equipe está na final da Copa do Brasil e no G4 do Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi, apesar de algumas críticas por parte do torcedor, conseguiu mais uma vez colocar o Imortal na briga por títulos. O presidente gremista, Romildo Bolzão Jr., espera o término do Brasileirão para discutir com Renato mais uma renovação contratual. O comandante está muito feliz em Porto Alegre e a tendência é que renove até o final deste ano. Por enquanto, não há conversas e as partes só irão se reunir a partir do final de fevereiro ou começo de março. Nos bastidores, o Imortal já começa a olhar o mercado com mais uma atenção e um atacante do River Plate estaria sendo sondado pelo clube. De acordo com o repórter Mauro Santiana, o Grêmio teria consultado informações sobre Rafael Santos Borré, jogador que vem brilhando na Argentina e pode deixar os milonarios. O colombiano tem vínculo até junho de 2021 e pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Com 25 anos, o artilheiro se destaca pelo menos três temporadas e seria uma grande contratação para qualquer equipe, tendo em vista que ele sabe como poucos jogar a Libertadores e conhece os atalhos da maior competição do continente. O grande problema é que o jogador tem sonho de retornar ao futebol europeu e isso pode atrapalhar os planos do Grêmio. Por outro lado, dificilmente clubes do velho continente investem em atletas que não deram certo anteriormente e já não são mais novos.